Sou bem bala solto, sem freio nem farol Quero abraçar o mundo e explodir o sol Já fui herói, mas também já lidei muito mal Não me arrependo, mas não me arrebento igual Eu sou o meu carrasco, mas também sou meu perdão Posso abrir os pulsos, mas não fecho o coração Não tenhas medo, falsidade não verás em mim Às vezes recebo, mas quem não erra assim? É o meu jeito e faço o trem parar Com as mãos e o chão Eu abro pra você passar Eu abro pra você passar Eu posso andar em vidros pra te conquistar Sou muito impulsivo e posso até cegar Eu abro o peito pra bala entrar Não sou o perfeito e deixo a ferida sangrar É o meu jeito e faço o trem parar Com as mãos e o chão Eu abro pra você passar Eu abro pra você passar Eu sou como um trem bala Desgovernado 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 Chegando na estação Sem hora pra você passar Sem hora pra partir Eu amo pra você passar Eu amo pra você passar Eu amo pra você passar Eu amo pra você passar